Fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje a gente vai falar sobre um lançamento que tá dando o que falar o Jeep Avenger esse pequeno SUV elétrico tá fazendo sucesso lá na Europa e tem novidades quentinhas sobre a sua chegada nos Estados Unidos e quem sabe aqui no Brasil também então já deixa o like se inscreve no canal e bora para o vídeo O Jeep Avenger é um novo queridinho da Jeep lá na Europa e olha só não é qualquer SUV ele chegou nessa nova atualização com tração nas quatro rodas o que garante um excelente desempenho tanto no off-road quanto na cidade o design moderno robusto e com aquele toque aventureiro que a Jeep sabe como dá nos carros né e por dentro a tecnologia também não decepciona painel digital sem extrema de entretenimento de última geração é o tipo de carro que faz você se sentir bem no futuro mas as novidades não param por aí a Jeep anunciou que o Avenger vai cruzar o Atlântico e chegar na dos Estados Unidos como um dos SUVs elétricos mais baratos por lá na versão Avenger híbrido 4XZ crossover 2024 ele deve fazer a sua estreia em território americano custando em torno de 25 mil dólares para galera que tá pensando em entrar no mundo dos elétricos é uma oportunidade e tanto será que ele vai fazer sucesso nos Estados Unidos também eu acredito que sim porque o Jeep Avenger ele tem um apelo estético que também faz muito gosto do público americano agora chegando na parte que interessa de verdade aqui para gente vamos falar da chegada do Jeep Avenger aqui no Brasil será que ele vem para cá bom a Jeep ainda não confirmou nada oficialmente mas existe sim a possibilidade ainda dele ser lançado aqui no Brasil e vamos combinar seria incrível ver esse SUV rodando nas nossas ruas-estradas imagina só um carro híbrido contração nas quatro rodas compacto o suficiente para andar na cidade é tudo que o brasileiro espera né os rumores indicam que ele pode sim ser lançado né em breve e que ele seria fabricado lá na planta do rio de janeiro mas ao contrário do que a gente esperava lá no começo ele pode não chegar tão barato assim afinal a Jeep já confirmou as versões de 2027 do Renegade então ele não vai entrar no lugar do Renegade ele entraria ali como uma versão paralela custando um pouquinho a mais do que o Jeep Renegade o público brasileiro teria que optar entre pagar mais caro num carro muito menor só pelo fato dele ser híbrido ou elétrico não sei como chegaria na versão aqui lá fora da Europa ele tem a versão combustão híbrida e de 100% elétrica aqui no Brasil seria uma opção difícil para o consumidor visto que o Renegade vai continuar em linha e ele já vende muito bem e já tem uma certa credibilidade agora que nessa última versão foram corrigidos os problemas que viraram até meme lá na primeira geração então me diz aí o que que você achou dessa versão Jeep Avenger híbrido 4xe crossover 2024 se você gostou do conteúdo deixa seu like compartilha com a gente aqui nos comentários o que que você achou desse lançamento e se você quer ver esse carro rodando aqui no Brasil eu conto com a sua inscrição no nosso canal e espero ver você no próximo vídeo por hoje é só seja bom seja justo e seja legal tchau